MV, assessoria contábil, sempre uma história de sucesso, com Dirceu Vaz. Olá, no programa Arte de Fazer Amiga, o quadro MV é uma história de sucesso. Hoje, com a honra de entrevistar o profissional Osmar Hatzem, que no programa anterior, vocês lembram, a gente entrevistou a esposa dele, a doutora Clarice. E hoje temos no programa o doutor Osmar, fundador da clínica Heidenberg, e que vai contar um pouquinho dessa história de sucesso que ele vem fazendo aí nos últimos 40 anos, frente da sua clínica. Doutor Osmar, então, prazer em estar aqui com o senhor, gostaríamos que o senhor contasse a sua história desde 1968, lá que o senhor estava contando um pouquinho antes pra gente, da formatura, do período em que o senhor se formou lá na Alemanha. Eu me formei, na realidade, em medicina, na Universidade Federal do Paraná. E fiz um estágio na Universidade de São Paulo, logo após me formar, e voltei a Curitiba, onde trabalhei como médico durante dois anos, aproximadamente, e, posteriormente, daí, em 1971, início de 71, fui para a Alemanha, na Universidade de Heidelberg, por isso o nome da clínica, onde eu fiz a minha especialização em psiquiatria. Morei dois anos lá, estudei dois anos lá, e, posteriormente, vindo para Curitiba, resolvi abrir a clínica. Companhia sempre da doutora Clarice? Sempre da doutora. Ela foi comigo para a Alemanha, eu já era casado na época, e ela me ajudou a abrir a clínica, sem dúvida. Começou com quatro leitos, e, na verdade, hoje, estão em obras lá, eu vi que está crescendo. Em reforma, devemos inaugurar, até o fim de novembro, uma nova unidade, com 20 leitos, com apartamentos, para internamento integral, e contamos, além disso, com 39 leitos nas aulas que estão em funcionamento atualmente. E, além disso, temos o nosso serviço de clínica dia, o de hospital dia. Perguntando, além desse hospital dia, o senhor comentou também comigo que dá aulas aí, além da Universidade Federal, também para alunos. Hoje, o senhor continua dando aula para jovens médicos? Exatamente. A nossa clínica, desde o ano de 2000, ela é credenciada pelo Ministério da Educação e Cultura para um programa de residência médica. Certo. E para especialização, então, em psiquiatria. O que o senhor sente hoje da atual medicina, dos avanços, dos jovens que estão chegando à medicina, tudo? O senhor sente realmente, assim, uma motivação do que tinham, do antigo médico de família, que nem costumava-se dizer? Eu, na realidade, estou mais ligado à própria psiquiatria. E o que nós percebemos é que o número de candidatos à residência tem aumentado cada vez mais. Então, nós devemos fazer uma prova agora, nos próximos dias, para ingresso no programa de residência, um programa de três anos. E nós temos, assim, aproximadamente 10 a 12 candidatos por vaga. Perfeitamente. Ficou muito... Realmente, a gente verifica que é um projeto bonito, né? Que realmente está aumentando, inclusive colocando mais profissionais preparados, né? Na medicina, na psicologia. E a sua esposa é psicóloga, né? Exatamente. Ela é psicóloga na nossa clínica. Então, eu queria perguntar para o senhor, assim, para encerrar, quando é que vai ser mesmo a inauguração? Para daí a gente ver se a gente vem na inauguração, né? E quantos leitos mais vai oferecer na sua estrutura? Nós vamos ter 20 leitos a mais e pretendemos iniciar essa nova unidade já no final de novembro. Já coincidindo com o nosso aniversário. Ok, então foi uma satisfação. A gente vai voltar, então, na clínica para a inauguração, para mostrar que essa sua história de sucesso é muito bonita e deve ser mostrada para os pessoal que está entrando agora, né? Tá. Vocês estão convidados, a EMV está convidada, né? Todos os diretores, para essa inauguração, para essa festa que a gente pretende fazer. Ok. Obrigado, então, doutor Osmar, vocês... A gente acabou de entrevistar o doutor Osmar. Vamos voltar no próximo programa, se Deus quiser, já com a inauguração, né? E a gente é da EMV, que fica se vangloriando, que está com 29 anos. Está aqui o doutor Osmar com 40 anos e inaugurando. Quer dizer, isso é incentivo para todos nós, empresários e médicos, né? Então, até o próximo programa. Um abraço a todos.